Blatina meu filho, o que você tá fazendo? Homem de Deus! Fala galera, Marcos da Aérea, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom tropa, hoje eu tô aqui pegando o drop, né? Hoje é dia de arrumar loot pra base, né? Pra poder levantar loot pra PVP e loot pra raid, né? A base ficou pronta ontem, né? Na verdade a base ficou pronta antes de ontem, né? Mas assim que a base ficou pronta, então a gente já vai agora começar a preocupar com o loot, né? A base tá pronta, agora a gente só precisa manter o gabinete Então é só ferro e steel pra poder manter o gabinete E agora é farmar só pra PVP, né? Só pra PVP e raid, beleza? É só farmar agora pra poder levantar o loot da base, né? O loot principal da base, que vai ficar escondido E o loot básico da base de trocar PVP, né? Pra poder segurar a raid que vai ficar ali dentro da base Pegando o drop aqui, tropa O cara que dominou esse servidor, dominou assim, né? Porque ficou eu e eles Eu como eu, por eu tá só, isso não tá nem dando moral pra mim Isso é isso, então é ideia, tropa Ó, tem um carinha só no denunciar aqui, mas acho que não é do clã deles E é isso aí, o alfa tava bem quietinho na ilha Só fazendo o raidzinho Só fazendo o raid, só levantando o loot Pra poder raidar Beleza, acho que eu vou achar um lugar bom pra mim ficar aqui Vocês tem ideia, tropa? Aquela moto que começou a pegar fogo, ó Lá da ilha até aqui A moto chegou aqui pegando fogo Chegou aqui, né? Chegou lá naquele posto de gasolina e já tava pegando fogo Será que o alfa é barbeiro? É desse jeito e é porque é mesmo Pô, parece que tem um carinha aqui O que é isso, Platina? Vem pegar o drop, bem Corre, ó o boot atrás disso aí, meu filho Corre, bem Corre Será que eu vou esperar? Tadinho, vai dar até dó do carinha Acho que é iniciante isso aí Vou matar Platini A bala, moço Não vou nem finalizar, vou deixar o boot matar ele Ele deve tá muito grilado, coitado Ele deve ser iniciante, deve ter entrado agora no servidor Fico lembrando de mim quando eu entrava no servidor Entrava no servidor faltando já 3, 4 dias pra acabar E eu não sabia, né? Fazia uma base, o servidor acabava E eu voltava pro zero e eu não entendia Falei, mas cadê minha base? Cadê minhas coisas? Cadê tudo? E o servidor já tinha reiniciado E eu tava em outro servidor Uma vez que o servidor iniciou Eu tava no servidor padrão E eu nem sabia como é que funcionava esse negócio de servidor Mas eu tava no servidor padrão O servidor reiniciou E quando reiniciou Esse servidor que eu tava Ele reiniciou sendo o modo captura Então eu comecei a jogar no modo captura Pensando que era o mesmo servidor que eu tava Daí eu começava a raidar E a bomba não explodia Não fazia nada As paredes ficavam vermelhas O cara reconstruía a base E deixava eu preso dentro da base Até que eu consegui Bom, o drop já abriu aqui Agora eu vou fazer aquela macumba Pra poder vir em basura Porque se não fizer macumba É bumba, bumba, lelê Vem, dropinho Abre você que agora vai vir bazuca Eu falei A macumba do alfa funciona Eu disse, eu falei Eu disse, avisei Agora vamos sair daqui correndo Antes que chegue alguém Ainda bem Funciona A macumba do alfa funciona Rapaz, eu falei Vamos pegar outro Já que os caras não tá pegando drop Então eu vou pegar, né Fazer drop Fazer cartão Fazer tudo Ó, outro drop aqui, ó Ó a macumbinha Macumba, macumba, lelê Vem, dropinho Vou abrir você Ó ali, a bazuca Eu tô falando, rapaz Eu tô falando é a bazuca É a macumba do alfa funciona, rapaz Se não fizer a macumba Só vai vir a QBZ A AKM No máximo No máximo E uma QBZ, né Nem C4 não vem Ó, isso aqui ainda veio Até 5 Assim, explosivo, né Aquela pauvinha branca Beleza, agora vamos começar a fazer cartão Então, tropa Começar a fazer cartão Procurar a roupa de Stel É, eu tenho a roupa somente De... Isso aqui é a parte que eu mais odeio Ó, que é a parte que eu mais odeio Porque você se lasca Pra poder construir É, conseguir um cartão roxo E quando você finalmente consegue Você vai fazer a sala Quando você abre O que que tem dentro da sala Uma mira Uma mira cruzada É o máximo Ou então uma 12, né De dois canos Talvez você ache uma SMG Se der sorte Por isso que eu odeio É a parte que eu mais odeio Tropa É fazer cartão Eu odeio isso Odeio, odeio Sempre que eu tô jogando em clan Eu sempre falo pra alguém Galera, alguém faz os cartões Porque eu odeio fazer essa parte Odeio Eu amo farmar Mas fazer cartão Isso não é comigo E eu odeio porque Por causa disso Gasta kit match Gasta... Olha os boots aí, ó Odeio esses boots Nossa, você tá dois metros longe Desde aí você tá te acertando E tem que dar duas facas usadas, né Pra poder matar Senão você não mata eles, não E ao invés que ela atravessa a parede Olha, ó Tô falando Atravessou a parede, ó Tá aqui me matando Igual um bosta Não vou nem gastar munição com ele Acho que nem tem munição também, né Eu nem uso arma pra farmar, né Nem tanto pra farmar minério Quanto pra farmar cartão Essas coisas Eu nunca uso arma Não é porque não precisa É porque eu não gosto de usar Eu não sei porquê Eu acho que não compensa Você usar arma Que não adianta, tropa Ó, aqui sempre você vai Aqui não tem o cartão azul, ó Quer dizer, o cartão roxo, né Sempre tem o cartão roxo aqui dentro Eu não sei se já tinha respawnado antes Aí eu peguei e agora não tinha Não sei porquê Mas agora não veio o cartão azul Já tô levantando o lustre de raid também, tropa É isso mesmo Ó, ó o bug Tô falando, é last day bug Se não tiver bug, não é o last Ainda bem que não me acertou Tá fazendo no aeroporto agora Aqui no aeroporto eu tô dando sorte agora Porque foi aqui que eu achei as roupas de Estel, né O capacete e a perna Só não achei o pertoral ainda Agora a meta agora é procurar a C4 Não, a C4 já tem, né Procurar, é, mas se achar a C4 é menos uma Se achar duas É menos duas que é preciso fabricar, né Então é lucro Já que os caras não fazem cartão Então vamos fazer E pra conseguir peça também, tropa Esse aqui é muito bom Você tritura tudo, ó Essa aqui é a caixa principal O que que veio? Cano É isso mesmo É por isso que eu odeio fazer cartão Plat Ó, a sala azul A sala azul é capaz de vir melhor do que a sala roxa ainda Eu odeio fazer cartão, tropa Eu odeio Você tá lá bem de boa Gasta bandagem Gasta seringa Que é caro pra fazer Gasta Às vezes você gasta arma ali Você tem que trocar tiro E alguma coisa E... Enfim Você vai quebrar umas caixas aí Que você vem Roupa de osso Isso é no final do servidor já, né Se fosse início do servidor Eu não falava nada Mas final já de servidor Meio de servidor E vem essas porcaria de lute Dentro das salas Ah, não Aí eu não gosto de fazer cartão Acho que eu vou fazer o tanque também, tropa Fazer o tanque de guerra também E fazer aquele board lá da Bill, né Da Bill Reserve A bombichil Bombichil que eu achei dinamite só até agora Não achei nada bom A dinamite é boa também Mas eu falo assim Agora mudou o cartão Deu atualização de quarta-feira E mudou o cartão Aqui era roxa Agora mudou pra azul Agora acho que a roxa ficou a outra bombichil Lá de cima do gelo Eu sempre faço essas daqui Porque fica perto da base E agora vem aqui Trituro tudo Ó, voltando na Na harbor aqui de novo Já respawnou Vamos fazer tudo de novo Uma hora vai achar A nossa esperança é achar algum loot bom, né O resistor eu sempre uso No máximo 20 pra colocar ali Porque é pertinho Eu não pego de volta Porque nas caixas Sempre você acha resistor Ó, aqui mesmo já achei Ó, coisinha de 12 Aquela arminha de 12 Tava precisando de Faltava um ainda Pra terminar Pra colocar na base lá E agora achei Agora completou Sala azul Ó lá Agora tá o cartão azul Ó, o cartão roxo Quer dizer Agora tem Eu não sei Eu acho Não sei se uma hora Respawne a outra não Eu não sei como é que funciona Esse aqui Mas acho que não é assim também não Porque tem vezes que eu venho fazer Às vezes seguida Uma atrás da outra E tem Uma vez Tem as duas vezes que eu venho E tem o cartão Nossa, esse boot aqui é bugado Olha Esse eu vou ter que usar Não tem jeito Morre igual a bosta A outra ali correndo Vai correndo contra a parede Daqui a pouco ele atravessa ali E vem e me mata E agora aqui eu tenho que usar A serinha, né Porque mais uma mãozada Que eu levar dele aqui Já era Ó, nada bom Aqui eu acho Nem cartão também não tem Nada bom A bota de osso, cara Meu Deus Eu vou fazer o que com isso aí Fazer o que com bota de osso Triturar? Pra quê? Vim osso Ó, fazendo a bio Que sempre é o lugar meu Ó, a bio Deu até mais ou menos Veio a M4, tá vendo? Melhor que as outras salas Tudo Mas mesmo assim, ó Veio o corpo de L também Que é bom Mas mesmo assim Ainda veio coisa ruim Não veio nada assim Se fosse início servidor Que nem eu falei Se fosse início servidor Era bom Veio M4, tudo Mas agora final de servidor Já no e-mail servidor Não tem como Não compensa não Isso aí é tudo porcaria Tudo loot ruim Vou triturar tudo M4 vou triturar também Na base tem Acho que 26 M4 já tudo full Só não tem a mira com a T Tem mira, mas é a mira cruzada Mas todas elas já estão Com pente aumentado Com coronha E com silenciador Silenciador caro pra estudar Porque silenciador Eu gastei 900 peças Pra poder estudar A forja grande Também demorei a achar E quando achei 900 peças Pra poder estudar Na verdade a forja Eu tive que comprar a forja Aí depois que eu comprei Adivinha só Toda sala que eu fazia Tinha uma forja É isso mesmo Fiquei o servidor inteiro Fazendo cartão Pra poder achar a desgrama Da forja grande Não achava Aí depois que fui lá E comprei Porque não achava Fui e apelei pra comprar Comprei Toda sala que eu fazia Tinha uma forja Eu acho que eu vou fazer Aqui pela última vez Já a Harbo de novo A terceira vez já E a esperança É que agora Vê um loot bom Aquela porta Que eu tenho Que sobe pra cima Nada bom Olha a 12 Tô falando A 12 Que eu vou fazer o que Com a 12 dessa Meu Dudu do céu Esse jogo tá de sacanagem Eu odeio fazer cartão Odeio essa parte Deixa eu fazer Só a sala azul aqui E acho que vai ser A última sala Ó De novo Teve o cartão O cartão roxo Dentro da sala azul Às vezes Você vem aqui Não tem o cartão roxo Não sei porquê Mas então é isso Tropa Lute mais ou menos Não deu no loot Muito bom Mas é isso aí Vamos começar a farmar De novo Até que respawna E valeu Tchau Obrigado Fui Tchau 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 Tchau